Alguém tentou inferiorizar você? Só conseguir, como se você permitir. Não confunda merecimento com aceitação. Muitas vezes as pessoas aceitam aquilo que elas não merecem, ou recebem aquilo que elas não aceitam. Deseje ser feliz arduamente e a vida lhe trará felicidade. Nunca, jamais desista do que lhe faz feliz. Pedras no caminho? Certamente este é o caminho certo. Simplesmente viva, alce grandes voos. Sonhe o maior que puder. Seja sempre muito grato. Ame profundamente. Ria sempre. Ria de tudo. Até dos seus erros e frustrações. Seja imensamente feliz. Sempre que puder. E lembre-se, quando triste, que muitas vezes a tristeza é um estado profundo. Mas dura pouco. A felicidade é mais duradoura. Procure se lembrar dos momentos felizes para enfrentar os momentos de dificuldade. Agradeça as bênçãos recebidas por Deus. O amor é puro. Traz felicidade e cura enfermidades. Então, se doe de maneira grandiosa. Faça sempre o seu melhor. Porém, apenas naquilo que te dá prazer. Não viva uma vida de estresse querendo agradar a outros. Procure ser feliz. Procure evitar o que te faz mal. Seja sempre o melhor que puder. Se doe as pessoas que você ama. E na medida do possível, também ao seu próximo. Corra sim. Sempre atrás de seus sonhos e objetivos. O resultado virá na mesma medida e proporção de seu esforço. Lembre-se, Deus te honrará em público por suas lutas ocultas. Então, não desista do que é certo e bom. Persevere sempre. Persevere sempre. Seja feliz. E acredite. Você é capaz de vencer qualquer dificuldade que aparecer em sua vida.